Bom, vamos lá falar desse assunto que muitas pessoas têm me perguntado. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente com esses sintomas. E aqui no Instagram também, essa colega, essa seguidora perguntou. Problemas neurológicos, doenças psiquiátricas, como por exemplo, ansiedade, depressão, transtornos bipolar, doenças onde haja a necessidade de medicação. Muitas vezes esses problemas acabam gerando sintomas do estômago. Então, muitos pacientes que têm um nível alto de ansiedade ou que estejam passando por uma depressão acentuada, realmente há uma alteração no estômago, principalmente porque ou pelo excesso de medicação que esses pacientes fazem uso, muitos medicamentos podem causar uma gastrite medicamentosa ou a gente precisa entender o seguinte, uma pessoa que tem depressão ou ansiedade tem uma alteração emocional e os nervos cerebrais podem estar alterados. Os chamados neurotransmissores, que são substâncias do cérebro, podem estar alteradas e isso faz com que haja um aumento ou uma alteração da informação que o cérebro manda para o estômago. Então, esse estômago acaba sofrendo as consequências do problema cerebral. Por isso que quem está com ansiedade e depressão, não adianta somente tomar medicação para o estômago. As pessoas chamam aí de gastrite nervosa. Não adianta tomar só um omeprazol ou um similar. A gente precisa tratar o problema emocional e a parte psiquiátrica, senão a gente não vai ter o resultado esperado no controle dos sintomas do estômago. Então, essa é a informação que eu quero trazer para você. Realmente, existem problemas psiquiátricos, neurológicos, que vão gerar sintomas tanto no estômago como no intestino e que, se nós não tratarmos aqui, não vai resolver o problema lá embaixo.